Tem uma cena que eu vejo muito clara na minha cabeça, a questão da Globo, você entrevistando e a Globo te empurrando, a Globo te empurrando, ali você já, meu, destemida, você se sentiu violada, e falou na hora. Sim, é muito assim também, é muito, eu tenho sangue muito quente, mas assim... Você acha que puxam muita sardinha pra Globo? O que foi? Puxam muita sardinha pra Globo, a Globo acaba aqui... Ah, total, porque aquilo era um episódio muito triste, foi o do atentado ao Gerson Brenner, né, o assalto, o tiro que ele levou na cabeça, era o Domingo Legal, era repórter do programa do Gugu, então tava tudo armado já, marcado com a mulher do Gerson, a Denise, pra gente chegar lá, fazer a notícia, fazer a matéria, não sei o quê, a Globo achou que era dona não só dele, como dela também, botou o pessoal lá, tirou a gente de escanteio, sem a gente saber, porque eu cheguei lá, nossa, eu cheguei no hospital, lá no Einstein, né, e veio uma repórter da Globo, uma tal de Abigail, falar pra mim, olha, a Denise não tá aí, ela foi embora, o Gerson foi operado, teve um problema, e ela passou mal e ela foi embora. Ok, fui lá pra viatura nossa, pro carro de reportagem, entrei em contato com o Magrão, falei, aconteceu isso, aquilo, aquilo, vou embora, fico? Fica? Fica porque pode sair bonitinho da cirurgia, o programa é ao vivo, a gente vai informando o público. Ok, vou pra lá, aí tem um spot aqui montando, um socazinho sendo puxado aqui pro saguão. A gente olhou um pro outro na equipe e falou, não, aí tem, né, e daqui a pouco ela desce pelo elevador, aí falei, ah, não, isso não. Tava tudo marcado, é ao vivo, a matéria é nossa, como é que vai ser? Aí, no que ela desceu pelo elevador, eu já enfei o microfone na boca, e eu não desgrudei dela. E o pessoal da Globo ficava puxando o cabo das nossas câmeras de microfone, tudo pra inutilizar, gente. Falei, ah, mas de jeito nenhum. Agora não, comigo não. Nada. Aí tinha uma menina da produção que ela ficava chutando a barriga da minha perna, assim, sabe, pra ver. Aí, quando a Denise foi pro sofá, eu caí de joelhos lá pra ninguém poder me derrubar. Eu ajoelhei perto dela e o microfone aqui. Foi a primeira transmissão simultânea Globo e SBT com o microfone do SBT em primeiro lugar que o da Globo. A Globo não pôde transmitir. É, a mãozinha. A Globo não pôde transmitir sem o microfone do SBT, não tinha como tirar aquilo, sabe? Imagino que eles odiaram. É, e como eles não paravam, a hora que o Gugu me chamou, eu falei, ah, é agora. Aí falei, olha, tá acontecendo isso, aquilo, isso não é caso de exclusividade, isso é uma coisa pro Brasil inteiro, todo mundo quer saber, não sei o quê? E o Gugu, não saia daí, não, fique aí mesmo, e não sei o quê. Olha, foi um escândalo e isso marca, assim, na minha carreira, muito. As pessoas não esquecem desse tipo de coisa, mas eu fiquei muito indignada. Você é brava, né? Ah, não é, não sei. Mas eu fiquei brava também, não, não dá, o negócio tá combinado. Não dá, tá combinado, tá marcado, é uma tremenda responsabilidade. Vai pensar que é o quê? O cara tava doente, não era uma brincadeira, né? Não era uma brincadeira, não era uma coisa de exclusividade. Como assim, se isso tava movimentando o país inteiro? Aí eu briguei pelo nosso e de uma certa forma a gente ganhou, porque eles não conseguiram exatamente. Você já pensou em trabalhar na Globo? Nunca pensei, nunca pensei. É uma emissora grande, né? Sim, com certeza. Tem muitos recursos. Quarta maior emissora do mundo, né? Sim, tem muitos recursos, né? Mas nunca fez parte dos meus sonhos, dos meus projetos, nunca fez. Engraçado, né? Eu não sei se eu fui criada assistindo a Retupi de televisão, minha mãe tinha uma antipatia pela Globo, que era uma coisa louca. Por quê, gente? Não sei, ela só gostava das novelas da Tupi, dos artistas da Tupi, era muito engraçado isso. Aí passou. Nunca fez parte do meu universo mesmo, porque eu nunca pensei em fazer televisão, sabe? Meu negócio era jornal, é imprensa, a escrita mesmo, o texto. Eu faço livros porque eu não tenho um jornal para escrever mais, não faço uma reportagem diária. Então, eu comecei a fazer os livros para não me afastar da palavra escrita mesmo, né? Bom, depois que eu neguei de trabalhar na ABC, que é a maior emissora do mundo, cada um nega uma coisa. Pois é. E por hora desse arrependimento matasse, gente. Eu lembro da sua entrevista, você participando lá do programa, eu falei, pra mim, você ia ficar lá pra sempre, né? Não, me chamaram, o que eu estava pensando, gente? Pois é, o que você estava pensando? Me conta. Alguma coisa idiota, né? Só posso lhe dizer agora que alguma idiotice, porque era win-win situation, qualquer coisa ia dar certo, mesmo que não desse certo, já seria maravilhoso. E você estava tão à vontade, tão desinibida, tão tudo. Eu falei, pô, ela vai ficar lá, né? Pois é. Pois é. E aqui estamos nós. Fica pra próxima. Fica pra próxima.